Música Fala galera, Maiconsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, mano E mais um vídeo de jogos de Android, mano Então já para tudo que você tá fazendo, te inscreve no canal, ativa o sininho, mano E deixa muito like aí, porque o vídeo de hoje, mano, foi o Rui Henriques que pediu pra gente trazer Retro Garagem É um car mecânico, rapaziada, muito legal Eu apaixonei com o jogo e eu queria trazer pra vocês Muito obrigado, viu, Rui Henriques Você mandou muito, mano, que o joguinho delicioso O jogo, mano, se baseia no car mecânico mesmo, sabe Se vocês não lembram do car mecânico, era tipo car mecânico, tá ligado Pera aí, deixa eu mexer aqui num bagulho aqui, que é coisas assim, né, mano, é coisas assim Aqui, ó, aí Mano, o jogo se baseia no seguinte Você tem sua oficina aqui, bonitão Eu já tô level 3, mano Eu já abri a cidade Eu posso comprar um carro de alguém aqui, ó Vendedor, ó Vendedor tá vendendo um carro aqui, ó Tá vendo? Esse carro aqui é um Vaz 2107, 1991 Tá com a doença média Eu posso reformar ele, vender ele mais caro Mas como eu não tenho dinheiro, porque eu mexi na minha oficina aqui no off, tá ligado Eu tô aqui no terceiro dia, ó Quarta-feira E, mano, o jogo é muito top Vamos pegar um trabalho aqui, ó O cara mandou aqui pra nós, ó Preciso de um mestre que consiga consertar a tração nas quatro rodas do meu carro Você pode lidar com isso? Posso Mano, é um jogo de Android Aí a gente vem aqui, mano, reparar, tá ligado Ele tá querendo mexer na tração Vamos dar uma olhada no que aconteceu Vixe, mano Cheio de BO, hein Vamos tentar tirar aqui esse cardan Vamos tirar o cardan Vamos tirar esse aqui E, mano, para remover essa parte Primeiro eu removo a caixa de velocidade Vixe, eu tenho que remover alguma coisa aqui, mano Ah, tá Mano, vamos reparar isso aqui, puto Tá ligado? Pra reparar é muito simples, ó 50 reais aqui eu gastei, 63 Esse aqui eu vou ter que comprar um outro E esse aqui dá pra mim consertar Eixo de acionamento dianteiro, tá ligado? Mano, pra quem acompanha o canal das antigas sabe que eu sou muito apaixonado com o jogo de consertar, tá ligado? Car Mechanic, por exemplo, eu sou louco Esse aqui é um Car Mechanic na versão um pouco mais retrô, tá ligado? Vamos lá Temos que comprar um eixo de acionamento dianteiro Vamos aqui no catálogo Já temos as peças aqui, ó Eixo dianteiro aqui, ó Eixo de acionamento dianteiro 70 conto Beleza Já comprei Vamos tentar colocar tudo aqui bonitinho Eita, eu não sei como é que coloca agora Peraí Vou colocar essa parte aqui mesmo Ah, tá Coloca essa Depois coloca essa Depois coloca essa Pronto O carro do cara já tá top 450 mango na minha mão Excelente Você honestamente mereceu o pagamento Obrigado Esse aqui nós estamos na quarta-feira Tá ligado? Vamos pegar outro Quero pendurar Quero pendurar paraxotes esportivos E uma asa no meu carro Essa aqui é tuning Essa aqui vem lá do Nordeste Lá da Bahia Um salve pra todo mundo da Bahia aí, mano Essa aqui que tá querendo deixar Essa aqui é o Brian, doido É a mulher do Brian Ela tá querendo deixar o carro um pouco mais estiloso, mano Deixa eu dar uma olhada aqui no que ela quer mesmo Porque eu conversei com vocês E acabou que eu não sei o que ela quer Ela quer paraxotes esportivos e uma asa Caramba, mano Beleza Paraxotes esportivos e uma asa Será que eu tenho isso aqui, mano? No estoque? Caramba Spoiler traseiro aqui, ó É Spoiler traseiro, né? Deixa eu ver se tem paraxotes esportivos Paraxotes esportivos aqui, ó Paraxotes esportivos Deixa eu ver se só tem esse paraxote aqui Ah, não Tem esse aqui também Dianteiro Beleza Vamos tirar esses paraxotes dela aqui Tá ligado? Vamos disparar, afusar Mano, que joguinho delicioso Se vocês quiserem, mano Dá pra fazer série Esse aqui eu quero série Vamos bater uma meta de likes aqui, mano 3.255 3.255 likes, beleza? Vamos colocar aqui o spoiler pra ela Ela tá querendo um spoilerzinho Paraxote esportivo Peraí Deixa eu ter que parafusar Peraí que eu coloquei Foi o traseiro Beleza Eu vou deixar ela tipo o Braia Tá ligado, meu irmão? Aê Bacana Mexemos Botamos um spoiler Paraxote esportivo Legal Vai com Deus Essa daqui é a moeda do Braia Mano, curti demais Ela é... Mano, os serviços aqui são muito bons Tá ligado? E pra você assistir o vídeo Simplesmente compensa Porque aqui, ó Mais mil Mais mil do dinheiro aqui Pra você assistir um vídeo Tá ligado? Pra você comprar um carro Não há mais clientes hoje Beleza A gente vai dormir Vamos pra casa Vamos ver aqui A gente gastou com peça 437 E ganhamos um lucro de 913 Caramba Tá dando dinheiro Essa oficina, hein, mano? Terceiro dia acabou Intervalo comercial Tem que ter Um intervalo Eu não tive esse intervalo aí A cremosa aí A cremosa aí Mas pra quem gosta da cremosa aí A cremosa Vamos lá Ninguém viu isso não, hein? Ninguém viu isso não Não quero me marcando no Instagram, hein? Não quero me marcando no Instagram Vamos lá Eu sofri um acidente E minha beleza na frente E minha beleza na frente Não é a mesma Dá pra consertar? Ele tá falando que a belezinha dele bateu Meu Deus do céu, meu filho Você bateu foi aonde? Foi? Rapaz, você vai Caiu o bagulho aqui, meu irmão Vamos tirar esse capu, velho Daqui Eu acho que o capu A gente consegue restaurar Conseguimos restaurar Temos que comprar a frente inteira Do carro aqui agora, viado Vamos lá Painel frontal Eu acho que é só o painel frontal E o para-choque dianteiro Não é isso? Eu acho que é Vamos colocar o capu de volta Beleza Parafuso aqui é muito tranquilo Aí, colocamos a frente Lançamos o para-choque Pra pregar tudo Beleza Tá feito Vamos na oficina Tá faltando mais o que? Dá pra consertar Não é mais a mesma Pô, mano Tá faltando mais alguma coisa aqui Será que eu não coloquei? Uai, mano Será que eu não coloquei? Ah, mano É que o cara bateu E o radiador furou Eu esqueci disso, né, mano O cara bateu o carro Automaticamente o radiador fura, meu irmão Tá ligado? O radiador furar deu ruim, pai Beleza Ah, moleque Boteu o radiadorzão Ainda bem que eu tenho ainda Uma experiência de mecânico, né, mano Dizemos assim Algumas horas no carro mecânico, né, velho Vamos lá Alguém roubou minhas rodas esportivas Deve pegar rodas mais baratas Mano O cara Nossa, mano Lá roubaram a roda do cara, mano Que sacanagem Fiquei triste com a rodinha Caramba Mas o cara também tava tipo assim O cara tava tipo o Braia Olha só pra você ver como é que tava esse vai Desse cara aqui E nisso Vamos comprar as rodinhas pra tu, mano Você não quer uns para-choques comuns também, não? Senão você vai roubar os para-choques seus também, mano Nessa pandemia Ixi, os trem tá feio, mano Trêm tá feio Deixa eu ver se eu tenho uma rodinha mais ou menos aqui pra te dar, mano Pera aí O cara tá querendo as rodas Ele tá querendo as rodas normal, né Então vamos comprar as rodinhas normal pra ele Ele pediu roda normal Não pediu roda esportiva Então vamos colocar aqui Querta dianteira Parafuso Pá Pum, pirulito Rapidão O bom é que aqui, mano A gente conserta carro gostoso Na diversão, tá ligado? No carro mecânico Demora muito tempo pra você consertar um carro Aqui não Aqui você conserta o carro rapidinho Dois palitos Mano, apaixonei com o jogo Retro carro mecânico Ah, rapaz Pensa, um jogo top Beleza Ó, carro do cara da Top Boa, ninguém teria sonhado em roubá-los Pois é É porque elas são feias, né Meu querido Vamos ver o que tem Eu preciso colocar um hack de teto Você vai ajudar? Ô, mano Minha querida Eu não sei o que é hack de teto Mas que eu vou tentar te ajudar Eu vou Hack de teto, mano Que parada é essa? Hack de teto? Isso eu não conheço, mano Ah, tá Entendi Eu... Mano, essa parada aqui nunca teve no carro mecânico Como é que eu faço pra colocar essa fita aí? Não? Como é que eu faço aqui? Faz isso Essa parte não pode ser instalada Até porque o teto esteja instalado Para remover o teto, removo o para-abrida Eu preciso colocar um outro teto aqui? É isso? Como assim, mano? Não Ah, eu tenho que botar esse teto aqui, viado Ó Eu acho que é isso Vamos remover os para-abrida dela É, mano Vai dar trabalho isso aqui, hein Vai dar trabalho isso aqui Aí Tira o teto Coloca esse teto aqui Aí Agora dá pra colocar o... Ah, mano Tá vendo? Essa aqui Esse tipo de serviço aqui O carro mecânico eu não tinha, meu querido O cara querendo transformar o carro dele pra ali, tá ligado? Não tinha, mano Aí, beleza Vamos parafusar tudo aqui bonitinho Coisa e tal Ah, moleque Nossa, tomou outra cara, viu, minha querida? Vou ter que cobrar o meu serviço mais caro Pelo menos eu fiquei com as partes dela É só isso mesmo? Ah, não Tem que colocar o para-abrida, né? Aí Pronto Vai com o teto Vai com Deus É nós, minha querida Tamo junto E o somzinho tá aí A gente acabou de ir pro nível 4 Ganhamos mais 3 Ganhamos mais... Não sei, é um negócio aí que eu também não sei Deixa eu ver se... Ah, tem como mexer no som Tem como desligar o som O que é que tem como fazer mais aqui? Tem como jogar fora isso aqui? Não tem não, né? Eu tô viajando aqui, mano Não há cliente mais no dia de hoje Tem como pra gente fazer uma melhoria no workshop Vamos dar uma olhada na cidade A gente já tem 4 mil Será que a gente compra um carro, mano? Ó, temos um carro lera-lera aqui, ó 3 mil e oitocentos e pouco Vamos comprar esse carro aqui, velho A condição dele é ruim, peraí A condição dele é muito boa Ó, esse aqui tá mais ou menos também, mano Tem uma metade de 130 mil Jesus, toma conta Age a coração Esse aqui de 2 mil e tanto horrível Nossa, esse aqui tava melhor Não Esse aqui tá pior Errou Deixa eu ver como é que tem esse aqui Deixa eu ver que a condição tá ruim Eu vou comprar esse aqui de 3 mil Beleza Compramos ele Deixa eu ver o que tem aqui na loja Disponível nível 6 O banco Tem que comprar só com o dinheiro real Tá ligado? Mas eu apaixonei com esse jogo Autódromo Ah, já dá pra gente ir no autódromo, mano Ah, dá pra botar automático Caramba, vamos ver a tirividade Que acontece no lamante suluganço Apenas carros montados, consertados Podem circular Traduzindo O carro tá muito vacaiado pra gente colocar ele lá Tá ligado? Beleza Vamos lá na oficina Vamos ver o que a gente consegue fazer, mano Pra gente conseguir vender esse carro mais baratinho Tá ligado? Temos que mexer nele demais, velho O carro tá todo destruído, mano Olha isso O carro tá precisando de muita peça, velho Não, e detalhe Isso aqui que a gente tá mexendo É só no chassi, ó É 10 Ó É, isso aqui Isso aqui que a gente tá mexendo É só pra restaurar um pouco mais do chassi, velho Ele tá Pera aí Essa daqui não tem como recuperar, não Essa aqui tem Tem uma que tá quebrada Aí Essa aqui não tem como Beleza O vidro Esse vidro aqui tem como Beleza, mano Mano Ferrou, hein? Que esse carro aqui, mano Vamos montar aqui tudo de novo Vamos montar tudo aqui de novo Porque as peças aqui ficou boas, né? As peças aqui ficou boas A gente deixa funcionando As peças aqui ficou ruim Ó, o carro já tomou tipo Um outro jeito da vida, né, mano? Aí Ó pra você ver Tá doido Tem alguns pedaços dele que ainda não tá bom Vamos dar uma olhada no chassi Nossa O carro tá todo potre, velho Deixa eu ver, motor Nossa Vai ter que dar trabalho, hein? Vai dar trabalho Se vocês querem, mano Deixa eu ver se ele tá ligando Tá ligando não, mano Tá ligando não Deve tá sem bateria Aqui, ó Tá sem bateria Tá sem bateria o carro Ah, não Tem bateria Bateria tá até boa Tá até boa Mano Se vocês querem O segundo vídeo De retro garagem Do carro mecânico Esse jogo top, mano Que eu apaixonei E eu acho que vocês também Devem ter apaixonado Deixa o like Que eu vou reformar esse carro Com vocês 3 mil e quanto Que eu pedi Deixa aqui nos baixos Que você comentou E, mano Construa teu carro lá também E manda pra mim E marca lá no Instagram Tá bom? É nóis, rapaziada Vou ficando nessa Um forte abraço pra vocês Fiquem com Deus Até a próxima E... Falou!